Sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vou te mostrar várias ideias de móveis e decorações que eu fiz com materiais que eu peguei no lixo. Agora de início de vídeo eu vou te mostrar como decorar a entrada de uma casa, seja própria ou alugada, gastando pouco. Tapei os furos, marquei, coloquei a fita crepe para fazer uma pintura decorativa, pintei na cor branca e na cor marrom. Com a parede pronta vamos agora fazer duas peças, uma é um cabideiro e a outra é uma sapateira. Tudo isso com restos de madeira e também com ferramentas fáceis. Vou começar a montar agora a sapateira. Para fazer ela eu usei três peças, que nesse caso era de restos de guarda-roupa. Parafusei, tapei os furos com a massa multiuso da Transix Hobby Art, ela não racha, não retrai. E você encontra no site Escuta o Veio. E para fazer a pintura eu primeiro passei a cor branca da Transix Hobby Art e depois eu passei uma mistura que eu usei também a cor branca com o corante amarelo. E para fazer o cabideiro eu usei apenas duas madeiras, coloquei os suportes e as duas peças estão prontas. Vamos agora furar para fixar na parede. E olha só para o resultado, gastei quase nada. Ficou bem simples sim, mas para mim ficou bem útil. E o material principal dessa ideia de reutilização foram pneus e madeiras de pallet. Eu não sei vocês, mas pneu é uma coisa que eu vejo com bastante frequência nos lixos. Esse aqui é um grande de ônibus, tá? Esse aí eu peguei em uma empresa de ônibus que estava prestes a ir para o lixo. Estava bem rasgado em algumas partes, mas ainda assim deu para fazer essa ideia. Agora, marquei e cortei a espuma de um colchão velho e colei em cima para seu assento. Em seguida, costurei a capa de tecido, coloquei a manta acrílica e grampeei toda a capa. Lembrando a vocês que esse vídeo são com as ideias bem rápidas. E para você que ficou com alguma dúvida ou quer ver o passo a passo completo nos mínimos detalhes, eu deixei o link de cada ideia que eu mostrei a vocês na descrição do vídeo. Para fazer o encosto, usei as madeiras de pallet, coloquei espumas, depois grampeei o tecido e a ideia está praticamente pronta. Agora eu vou te mostrar. Para a transformação desse imóvel aí que estava no lixo, prestes a ir para o caminhão do lixo. E nele eu retirei apenas a madeira que não prestava, que no caso era apenas o fundo. Troquei por outra madeira. Coloquei essa madeira aí na frente para ser uma gaveta fake. Com o móvel pronto, vamos agora precisar de uma pia. Eu usei esse resto aí de madeira e essa outra pia velha. Para fazer ela, eu marquei na madeira, cortei e encaixei a pia. Depois eu nivelei com massa ao redor e fiz a pintura com spray na cor branca. E claro, não querendo fazer a pia, também dá para comprar. Hoje no mercado tem vários tipos de preços e materiais diferentes. Agora eu vou te mostrar um móvel bem legal que passa muito aconchego e também utilidade. Que é uma poltrona. Que para fazer ela, eu usei restos de madeira diversos, como uma cama velha, restos de guarda-roupa, de armário. Cortei, coloquei a espuma em tudo. Fiz também essa almofada aí para seu assento. E depois comecei a montar toda a estrutura com parafusos. Parafusar os braços e isso preto que eu estou colocando ali em cima, ao redor, foi de uma cama velha que eu peguei no lixo, que eu cortei e pintei na cor preta. Coloquei os pés e fiz também um banco para colocar os pés em cima. Coloquei os pés e fiz também um banco para colocar os pés em cima. E já que o assunto são poltronas, vou te mostrar outra opção com esse tambor de plástico velho. Para cortar, usei a serra tico-tico, mas também daria para ser a serra manual. Essa madeira também era de um guarda-roupa velho, e eu vou usar ela para ser o assento desse projeto. O assento pronto ficou desse jeito aí, que também daria para ser um puff. Agora eu vou seguir com o projeto, que é uma poltrona. Para fazer o encosto, eu usei o resto do tambor que tinha sobrado com espumas. E para finalizar a estrutura do encosto, usei essas madeiras que também tinham sido de uma cama velha. Parafusei e a estrutura ficou pronta. E para finalizar o projeto, eu pintei esse bambolê na cor preta e coloquei essas madeiras aí para sustentar todo o peso. E o material principal dessa ideia que vamos fazer agora, vão ser os baldes de plásticos. Para essa ideia, comecei fazendo uma base com esse aço e também argamassa. Com a base pronta, depois na boca do fogão e com o cano PVC, eu dei esse formato aí e depois cortei o excesso. Em seguida, revestir tudo com papel adesivo na estampa de madeira. Com a base pronta, o próximo passo é usar o balde. Ali eu marquei e cortei no meio. Cortei também em cima, deixando com esse formato aí. Colei o bocal e conectei toda a fiação. Deixando assim o projeto pronto. Balde e tampo de mesa velha. Eu quis revestir todo o balde com esse tapete antiderrapante ou passadeira, que é a mesma coisa. E eu primeiro colei o tapete em cima do papel paraná, que é um papel bem durinho. E depois eu encaixei dentro do balde. E depois eu fiz o balde. E depois eu fiz o balde. Vou te mostrar agora outra ideia também com balde plástico. Essa ideia eu me esforcei bastante, porque foi uma criação nova minha. Então no início eu não sabia nem como prosseguir com o projeto, né? Eu tinha assim, o que eu queria fazer em mente, mas eu não sabia quais materiais usar. E aí eu pensei que a melhor forma seria nivelar todo o balde. Que pra isso eu usei EVA. E o balde ficou assim, bonitinho, todo nivelado. Isso branco é um revestimento para móveis, tá? Depois eu coloquei alguns restos de madeira com papel adesivo. E esse daí foi o resultado. Nessa ideia eu usei garrafas de vidro e restos de madeira. Como vocês viram, eu usei esse plástico como molde. Dentro eu coloquei argamassa e dá pra seguir com o projeto com a garrafa desse jeito aí. Eu achei melhor colar em cima dessas vasilhas de plástico e fortifiquei essa junção com massa. Depois, para que ficasse mais pesado a garrafa, né? O projeto de modo geral, eu coloquei gesso dentro. Uma madeira. E o tampo eu fiz com restos de madeira que eram de guarda-roupa com papel adesivo. E fiz a pintura com a tinta da Transchix Hobby Art direto no vidro sem primer. Olha só que maravilha! Mais um projeto finalizado com um custo baixíssimo. Outra ideia para decorar usando também garrafa de vidro. E ali ela já está do mesmo jeito que a outra garrafa que eu já mostrei a vocês. Coloquei o molde plástico, dentro eu coloquei argamassa e fiz a pintura na cor amarela. Então, vamos lá. Outra opção de abajur também com garrafa de vidro, só que essa está revestida com papel adesivo na estampa de madeira. Vou te mostrar agora outra ideia decorativa de iluminação usando ou sombrinha velha ou guarda-chuva velho. Coloquei a argamassa e fiz toda a fiação. E usando o cabo de outro guarda-chuva, eu cortei no meio e fiz o outro. Um abajur. Nessa ideia eu usei restos de madeira e cabos de vassoura. Vamos fazer um centro de sala. Comecei fazendo o primeiro tampo, que pra esse eu usei essa madeira de compensado de 3mm de espessura. Em cima eu passei bastante cola. Colei as madeiras de palette já lixadas. Nivelei com massa para madeira, lixei, passei o verniz e o tampo está pronto. E os cabos de vassoura vão ser a base onde o tampo vai ficar em cima. Ali eu montei uma estrutura retangular que também poderia ser em formato de quadrado, por exemplo. Em seguida montei com parafusos, tapei os furos e pintei. Outra opção bem elegante e até mais fácil é você usar o tampo de vidro. Olha só que legal também ficou. A estrutura são com cabos de vassoura e em cima temos o vidro. Nessa ideia cabos de vassoura e restos de madeira. Fiz também um cesto com restos de madeira aqui pra ele correr. Eu coloquei essa corredice aí. Depois eu usei as madeiras do berço como prateleiras. Fiz a pintura e o projeto está pronto. Fiz a pintura e a pintura. Fiz a pintura e a pintura. Fiz um projeto super útil dessa vez pra organizar toda a lavanderia. Dá pra você fazer, por exemplo, com dois cestos, como foi nesse caso aí que eu já mostrei em outro vídeo, tá? Também com cabos de vassoura e na cor preta. E dá pra você fazer com um, dois, três cestos com ou sem estante. Quem decide é você. E com a base auxiliar já pronta, agora sim vamos começar a usar os tubos de papelão. Para fortificar, passei cola branca e jornal e depois a pintura. E para fazer o tampo eu usei esses dois restos de madeira que eram de um guarda-roupa velho. Em cima coloquei essa outra madeira de compensado fina. Depois parafusei, tá? E cortei em formato circular. E pintei também as cadeiras de plástico que estavam bem velhas. Agora só é montar tudo que o projeto está pronto. Ali eu tenho a base auxiliar, dentro eu encaixei os tubos com o tampo em cima. Fiz também esse quadro e tudo está pronto. E essas foram as ideias de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí o seu like e fale aí para mim nos comentários qual foi a sua ideia preferida. Vocês sempre me perguntam muito aonde é que eu coloco tantos móveis, todos esses móveis. Esses móveis estão na minha sala. Uns estão com plástico, outros estão protegidos com tecido. Mas estão todos bem organizados, tá? E vão para um projeto muito legal que são as transformações de casas simples. Tanto de familiares, seguidores, inscritos. Esse projeto está em andamento. Então não vai ser para agora. Quando estiver tudo bem organizado, eu venho aqui e falo para vocês todos os detalhes. Como vai ser a inscrição e tudo mais. Por hoje é só. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!